Aviões caçados em pleno ar por jatos da Força Aérea Brasileira, no interior paulista. É o avião? Caiu aí? Caiu. Parece que o avião do Exército derrubou. Perseguições que se repetem na chamada Rota Caipira, do tráfico internacional de drogas. Aquele lá tá sendo perseguido. Esse aqui tá perseguindo ele. E a bala comeu. Helicópteros que caem abarrotados de cocaína. A frota aérea do PCC já foi estimada em cerca de 60 aeronaves próprias dos grupos ligados à facção. Estão sempre em nomes de laranjas. Hoje, a Polícia Federal e as Polícias Estaduais não sabem precisar este número, que pode ser variável. É claro que a organização criminosa também dispõe de aeronaves que ela tem o controle, que ela tem o poder. Dispõe também de pilotos da sua confiança. Mas nada impede que outros pilotos façam um transporte esporádico, o que faz com que seja impossível mensurar a quantidade de aeronaves que possam estar sendo utilizadas para esse tipo de transporte. O relatório sobre a movimentação de cocaína no mundo, do setor de drogas e criminalidade da ONU, aponta que o PCC domina as rotas da cocaína para a Europa e a África. E cita a parceria com a máfia italiana da região da Calábria, Drangheta. O relatório da ONU revela os modelos prioritários para o transporte de drogas. Drones são usados para levar até 150 quilos de cocaína. A Organização das Nações Unidas fez um mapeamento detalhado de quedas de aeronaves e pousos forçados de narcotraficantes na América do Sul. Estados brasileiros perto das fronteiras com a Bolívia e o Paraguai e também o interior de São Paulo aparecem em destaque. A Polícia Federal brasileira colaborou para o relatório da ONU da Atena e também atua de forma conjunta com a Interpol para tentar localizar criminosos brasileiros escondidos em países da América do Sul e também na Europa, que atuam na intermediação de negócios com máfias e grupos criminosos no mercado da cocaína. O relatório mostra a grande preocupação da ONU com a expansão do crime organizado brasileiro. O PCC é citado vezes no documento de menos de 180 páginas. É uma preocupação mundial.